Três pontos de quinta-feira para falarmos de um alargamento de testes na origem. Agora a região também contratualizou uma possibilidade para todos aqueles que vivem na zona do Porto. É uma boa notícia e um contributo para que as pessoas façam o teste na origem, como deveria ser sempre. O problema é que apesar dos esforços das autoridades regionais, que até colocam estes testes a serem feitos de forma gratuita, 50% dos passageiros chegam ao aeroporto do Funchal sem testes feitos. Poderia-se experimentar, sim, experimentar outras soluções. Uma que pode parecer excessiva, mas que a prazo poderá ser compreendida por todos, que é os testes serem gratuitos na origem e pagos mesmo que simbolicamente aqui na região. Se é difícil de implementar, com certeza, se já foi pensado e não é possível, provavelmente, mas poderia ser uma tentativa para que as pessoas testassem mais fora, designadamente em Lisboa, Coimbra e agora no Porto. Quanto aos estrangeiros, o ideal também seria que testassem na origem. O contributo das agências e das transportadoras seria fundamental. Mas não tenho dúvidas que as autoridades de saúde aqui estão a fazer pelo melhor. E se justificarem outras soluções, com certeza que as vão naturalmente implementar. No agitado mundo mediático, há notícia de que a TVI fez uma contratação de luxo. Durante a pandemia e consequente crise económica, o Estado, por conta dos contribuintes, como não poderia deixar de ser, resolveu atribuir 15 milhões a empresas de comunicação social. Que, se o fosse feito no âmbito de um plano para ajudar todas as empresas que passavam por dificuldades, compreender-se-ia melhor. Mas, pelo autonomamente, alegando que a liberdade de expressão e a comunicação em democracia não podia ser posta em causa, e então vai daí, toca a comprar antecipadamente publicidade institucional. Ora, o que não é admissível é que esse esforço dos contribuintes não seja utilizado para viabilizar as empresas, garantir os postos de trabalho dos jornalistas, ou melhorar o seu produto, particularmente o informativo. Não sei que contributo, independentemente das qualidades da senhora, poderá dar à Cristina Ferreira, à democracia, à liberdade de expressão e outros objetivos que presidiram a entrega deste subsídio à comunicação social. Mas, enfim, não foi exatamente isso que aconteceu. E não foi para fazer contratações milionárias, como jogadores de futebol de nomeada, no caso da TVI. Não se entende, não se concorda, não há explicação que resista. É o mesmo que se viéssemos a saber que o dinheiro para o novo banco era para contratar um novo administrador ou para aumentar o ordenado dos atuais. Isto não faz sentido. Para dar aos céus, portanto, assim como o facto de mais um país, neste caso a Irlanda, também ter virado costas a Portugal, ou seja, o nosso país não está incluído na lista verde. Pois é. Num país cuja importância do turismo é principal, cada notícia destas é dolorosa, sobretudo para as regiões que mais dependem daquele setor. Sabemos que o critério utilizado pelos países europeus baseia-se no número de contágio por 100 mil habitantes. E, nesse critério, estamos muito mal no terceiro lugar entre todos. Ora, assim sendo, fica difícil que os restantes países não tomem as medidas de precaução que vêm em demanda, salvo se a diplomacia portuguesa conseguisse separar Lisboa, onde o surto é de longe o mais elevado e preocupante, de outras regiões como a Madeira, os Açores, o Algarve e até mesmo, de alguma forma, o norte do país. Se esses desenvolvimentos tivessem sido bem-sucedidos, bem que poderíamos excepcionar algumas parcelas do território nacional da lista negra de muitos países emissores de turismo. Com corredores turísticos, com voos diretos, mas parece que não foi só em termos de controle da pandemia que falhamos. Na diplomacia também não fomos bem-sucedidos. Mas, contrariando esta minha opinião, há bem pouco, há segundos atrás, li notificações que davam conta da possibilidade, anunciada por um jornal britânico, do Reino Unido rever a sua posição em relação a Portugal. Se assim for, com certeza que os países, enfim, anglófonos vão tomar medidas semelhantes e andar atrás do que for decidido pelo Reino Unido. Esperemos que sim, a ver vamos. Ponto final. Voltamos amanhã. Tchau. Tchau.